Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Marina Barleta, dermatologista, especialista em tricologia que é o estudo das doenças do cabelo e do couro cabeludo. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os passo a passo de uma consulta especializada em cabelo. Quando o paciente vem, pra mim, uma questão principal de queda de cabelo, é importante a gente investigar quando começou essa queda, quais são os medicamentos que o paciente utiliza, se ele tem algum problema de saúde. Então, essa parte que a gente chama na medicina de anamineris, que é o histórico do paciente, é muito importante pra gente poder entender se tem algum fator externo, algum medicamento, alguma outra doença que está causando essa queda de cabelo ou também, que é muito importante pra gente escolher qual é o melhor medicamento pra esse paciente. Depois desse bate-papo, em que a gente vai conhecer melhor a história do paciente, nós vamos examinar. Então, essa parte é super importante. Então, nós vamos fazer um exame que se chama pull test, que é um exame simples, o qual a gente faz uma tração leve de uma mecha do cabelo pra ver se esse cabelo sai facilmente. Esses dois tipos de pull test. Um pull test pra telógeno, pra gente identificar as causas do implúvio telógeno, que é aquela desordem do couro cabeludo em que a paciente começa a perder cabelo por fatores externos. Ou um teste de anágeno, que é quando o cabelinho estava crescendo, só que ele sofreu uma agressão, seja por alguma inflamação, está começando a desenvolver o couro cabeludo, ou um fator externo. E aí, esse cabelo parou de crescer. E por isso que ele sai facilmente quando a gente faz uma tração leve dos fios. Vamos também examinar o couro cabeludo, ver se o paciente apresenta vermelhidão, escalação no couro cabeludo, que são os sinais de hematose borreica da caspa. E depois nós vamos realizar um exame que hoje é fundamental em toda consulta que a gente faz de tricologia, que é tricoscopia. Na tricoscopia, nós vamos examinar o couro cabeludo e o fio de grande aumento, que vai ajudar a gente a identificar as causas dessa queda. E a maioria das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico somente com a tricoscopia. Além disso, ela também é um exame fundamental para a gente avaliar como que vai ser o seguimento, se o paciente vai responder bem ao nosso tratamento. Aqui na clínica, e eu gostaria de dirigir mais aqui para vocês, nós fazemos uma documentação fotográfica completa de todos os nossos pacientes. Então nós tiramos fotos do antes, de antes ele começar o tratamento e depois. E isso é muito importante. E que a gente tire essas fotos em um ambiente que seja com a mesma luz, no mesmo ano, para que sejam fotos vida dignas, reais, para a gente poder avaliar como o nosso paciente está indo. e com isso eu poder ajustar as doses e indicar os procedimentos corretos para esse paciente. Bem, é isso pessoal. Eu gostaria de mostrar como que eu faço aqui na minha clínica e qualquer dúvida eu estou à disposição para vocês. Tchau.